Olá, queridos amigos. Hoje refletiremos sobre a velhice e a idade. O escritor francês Jean-Baptiste Afon-Sker dizia A velhice não tem nada a ver com o número de anos. Há homens que nascem velhos. Na verdade, a velhice não se mede apenas com parâmetros cronológicos. Sem ofensa a jovens que se arrastam pelas ruas com tanta fraqueza e uma evidente falta de propósito de vida, que agora estão quase destinados ao limbo da existência. Uma alma de verdade foi revelada pelo escritor francês André Moreau ao afirmar que envelhecer é um mau hábito que o homem ativo e entusiasmado não tem tempo de adquirir. O idoso que conserva sua novidade interior traz à sociedade um dom precioso, ainda que, infelizmente, nem sempre seja estimada e valorizada a sua experiência e sabedoria. Envelhecer vem do verbo Senechit, que significa marcado pelo passar do tempo. É claro que os anos também trazem consigo a confusão mental e a fraqueza geral do organismo. Mas há uma herança que não deve ser perdida, a da sabedoria passada além das tempestades da vida, mesmo depois de erros. A experiência com o passar dos anos deve ser passada e não guardada. Fernando Tadeu para a Rede Vida. A boa notícia faz bem todo dia. Tchau, tchau.